MÚSICA Mais um jogo, mais uma batalha, mais emoção, mais um espetáculo grandioso, é o que esperamos, bem entendido, e a certeza de termos uma bancada. Porque estas equipas jogam bom futebol, a competição estimula, neste momento, com este estádio, com este ambiente, com este público, os jogadores têm que responder. E a bola já rola. Tenta o remate. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto dele. Pode lançar o contra-ataque. Vai marcar. Cheira a golo. Desta vez foi apanhado em fora de jogo. Ele vai continuar a tentar fugir dos defesas, jogando no limite do fora de jogo. Basta consegui-lo uma vez e pode surgir o golo. E deixou o defesa para trás. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pode lançar o contra-ataque. E pode-se para o golo. Vai ser agora. Dispara. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Penteou bem a bola. E tenta o remate. Precisa de descanso. E está dado o apito para o início da segunda metade. Está em posição de marcar. É um alto ao golo. Sim, é verdade. Mas por vezes estas jogadas acontecem. E está em posição de marcar. O contra-ataque. Pode rematar a baliza. A bola até parecia mais redonda. Perdeu a bola. Mantenha a bola colada ao pé. Muito perigo aqui. E a bola entrou na baliza. Que golo. Fantástico lança de ataque. E está feito o empate. Tudo em aberto outra vez. E coloca a justiça no resultado. Nunca deixaram de procurar o empate. E agora podem virar o jogo. O guarda-redes entregou o ouro ao bandido. Aqui neste lance o atacante mostrou mesmo o instinto de golo. Percebeu que era um lance difícil para o guarda-redes. E aproveitou muito bem. Atirou. Alto ao golo. Não acredito. Um gol na própria baliza abala sempre muito a confiança do meu equipe. E agora pode virar o que vai 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 virar. Vai atirar! Conseguiu inventar uma grande oportunidade de golo. É uma boa jogada. Sentiu que podia fazer o golo. Faz uma excelente diagonal para a zona central e depois ramata. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Isola o colega com este passo. Fica com a bola. Pode surgir o golo. E remata. Aí está! E o resultado pode ter ficado seguido com este lanço. Fechaste este golo, Luís? Ele foi um verdadeiro rapo diário. Fugiu à marcação e foi muito oportuna de matar. Está tudo acabado. O ar trepita para o final do jogo. A equipa não desilude os adeptos e conquista a vitória em casa. Um jogo bem disputado. Com duas equipas para tentar atacar e defender. Penso que para a bola devem ter sido 90 minutos. Muito obrigado. Eu vou passar. Eu vou passar essa história. Eu vou passar esse golo. É muito importante.